Síndrome dos ovários policísticos, qual é a definição, o que ela faz no organismo, quais os sintomas, qual é a diferença para os ovários policísticos, o que difere ovários policísticos de síndrome dos ovários policísticos? Existe uma diferença muito grande e você precisa ficar muito atento a isso. A síndrome dos ovários policísticos é muito prevalente no nosso meio, estima-se que em torno de 5 a 10% das mulheres em idade fértil tenham a síndrome dos ovários policísticos e ela consiste em três critérios. Desses três critérios, para ter a síndrome, a mulher precisa ter dois. Então, marque bem nisso, eu vou comentar especificamente sobre cada um desses critérios, como que é feita a avaliação, se a mulher tem ou não, essas síndromes dos ovários policísticos. Porque ovários policísticos, só esse nome, sem a síndrome, ele se refere somente à presença de muitos cistos em um dos ovários, em um ou nos dois ovários. Então, é totalmente diferente da síndrome dos ovários policísticos. Quais são os critérios diagnósticos para a síndrome dos ovários policísticos? Primeiro, existe o critério ultrassonográfico ou critério ecográfico. Ecografia e ultrasson é a mesma coisa, mas dependendo da região do país que você tiver, ela é tratada de forma diferente. Então, qual é o critério ecográfico? São presenças de muitos folículos, o que seriam muitos? Doze ou mais folículos de tamanho entre 2 e 9 milímetros. Esse é o critério ecográfico. Então, não é qualquer cisto ovariano que ele vai determinar um critério para a síndrome dos ovários policísticos. Porque pode ser uma variante do normal, ou até, digamos que normal, a mulher ter folículos no ovário. É até esperado que isso aconteça, dependendo da fase do ciclo menstrual. Então, é necessário ter esse critério. Doze ou mais folículos e o tamanho entre 2 e 9 milímetros. Esse é o primeiro critério. Qual é o segundo critério? Manifestações de muitos hormônios androgênios. O que são hormônios androgênios? São conhecidos, entre aspas, como sendo os hormônios masculinos. Então, testosterona, androstenediona e em excesso. E o que causaria esses androgênios? Manifestações como acne, as espinhas, muita oleosidade da pele, presença de pelos, o irsutismo. Não é qualquer pelo que vai definir o irsutismo. É necessário que esses pelos estejam em regiões típicas de hormônios androgênios. Quais seriam elas? No rosto, na barba, por exemplo. No peito, nas coxas. Nessa parte aqui dos braços. Então, manifestações de muitos hormônios. Hormônios androgênios. O outro critério, ou você vai ter manifestações clínicas, ou também pode ter a dosagem laboratorial aumentada. De testosterona, androstenediona. Enfim, é um ou o outro. Então, os critérios ecográficos, os androgênios, que pode ser clínico, ou laboratorial, ou os dois, conta como um critério também, o segundo critério. E o terceiro critério, em relação à menstruação, ciclos menstruais, irregularidade menstrual. Na verdade, o que define mesmo a síndrome é a presença de ciclos oligonovulatórios. Mas eu vou explicar o que é isso. Não é todo ciclo que tem ovulação. Então, a mulher, ela não consegue ovular. Isso pode se manifestar também como alteração na menstruação. Por exemplo, uma menstruação a cada três meses. Esse intervalo, ele pode se espaçar. Não necessariamente a mulher tem que parar totalmente de menstruar. Então, irregularidade menstrual. Então, desses três critérios que eu comentei, pelo menos dois precisam ser preenchidos para ser a síndrome dos ovários policísticos. Se tiver só o critério da ultrassom, vai ser só ovários policísticos, ou até mesmo pode ser ovários policísticos, se ele não se enquadrar naqueles critérios que eu comentei da ultrassom. Muito importante explicar como que essa síndrome funciona, o que está por trás disso, como é que ela começa, qual que é a fisiopatologia, como que a doença acontece no corpo. Primeiro, fundamental você entender sobre a resistência à insulina e essas manifestações. Por quê? O hormônio insulina, ele é responsável por colocar a glicose e o açúcar dentro das células. É fundamental para a nossa vida. Quando tem algumas condições, como por exemplo, a obesidade, esse hormônio insulina, ele não consegue agir da mesma forma que ele agia antes. Então, o corpo faz o quê? Aumenta a produção de insulina para conseguir compensar isso. Isso se chama resistência à insulina. O corpo tem que produzir uma porção muito maior de insulina para ela ter o mesmo efeito. Isso que define a resistência. Então, o hormônio insulina vai nos ovários e consegue estimular esses ovários a produzirem mais hormônios androgênios. A resistência à insulina está envolvida todo esse mecanismo. O excesso de insulina também pode aumentar o LH. O LH é o hormônio inuterinizante que ele é responsável por estimular os ovários também a produzirem mais androgênios. Então, tem um estímulo duplo para a produção de mais hormônios e, em consequência, o FSH também diminui. Por quê? O que o FSH? O FSH é o hormônio folículo estimulante que está intimamente ligado com a ovulação. Então, você tem esse processo de resistência à insulina, tem aumento de produção dos hormônios androgênios. Por consequência, também tem alteração nas gonadotropinas. O que seriam elas? LH e FSH, aquelas que eu expliquei. É um pouco técnico isso, mas eu faço questão de falar, porque se você tem essas síndromes avais policísticos, você precisa entender isso. Porque o mecanismo todo envolve a resistência à insulina, o estímulo que a insulina faz no nosso corpo. E o tratamento, ele é dividido em duas partes. O primeiro, que é fundamental. O primeiro pilar, geralmente o médico faz três pilares de tratamento. Não, esse é muito importante que você reverta o mecanismo de resistência à insulina. Como que se faz isso? Qual que é o principal, no caso do tratamento, antes de chegar na parte medicamentosa? Modificações do estilo de vida, controle do peso, exercício físico, uma alimentação saudável. Isso é fundamental para reverter esse processo de resistência à insulina. Existe também o tratamento medicamentoso, que ele visa controlar os sintomas. Então, quando o médico quer controlar os sintomas das síndromes avais policísticos, as manifestações de muitos hormônios androgênicos, ele pode lançar mão de terapias antiandrogênicas, como medicações específicas para isso, e também alguns tipos de anticoncepcionais, porém eles não tratam a causa. Eu não vou falar nome e dose aqui, porque não é o intuito do vídeo, é mais informar sobre essa síndrome. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, não esqueça de curtir o vídeo, também se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um abraço!